Fala, povão! Muito bem. Vamos continuar aqui o nosso gameplay de comando e missa. Eu voltei na base, eu dei umas voltas, matei uns bichos aqui, e não os robôs que eu mandei para buscarem a chave lá do Melda Air Plants. Sei lá, eu esqueci o nome daquele cenário lá, que mesmo estando em inglês são uns nomes bem estranhos, né? Eles não voltaram ainda. Ah, aqui já é aquele lugar. Beleza, a gente tem que prestar atenção aqui na sequência certa. A gente teria que matar os inimigos três vezes para tirar todos os escudos, mas cada vez que a gente fizesse isso, a gente teria que entrar em uma das portas para buscar item. Depois, passar por todos os inimigos de novo para abrir o próximo. E fazer isso o quê? Cinco vezes? Porque tem, acho que tem quatro portinhos normais e a porta para ir embora. Ou são quatro portas no total. Mas agora não, a gente só vai ter que fazer uma vez. Deixa eu ver. Ó, essa aqui é uma das portas, ó. Mas tem que ser rápido também. É, é ali, ó. Eu não lembro agora se são... São três, né? São três desses... Esses lasers aí que ativam inimigo. Só que a gente vai direto para a porta para continuar o jogo. E aí vai ser bem mais rápido. Mas o correto é você passar... Matar todos os inimigos aqui várias vezes e... E pegar todas as portas, né? Que tem itens importantes para quem está jogando normal. É. Quando eu joguei da primeira vez, eu fiz tudo da maneira certa. Na verdade, a última vez que eu joguei esse jogo para o canal, foi a melhor jogada de todas da minha vida, cara. Eu nunca tinha jogado o jogo tão bem. Ih, são quatro mesmo, né? Eu acho que vai ter um lado e outro lado. Vamos ver. Mas agora eu estou tranquilo. Agora a gente está matando os inimigos rapidamente. Ah, eu estou aqui olhando para o... Olhando para o segundo monitor para conferir o tempo. A tranquilidade voltou. Agora eu posso dizer para vocês que voltou. Lembra que eu falei que o adaptador que converte DisplayPort... Não! Caramba, cadê a passagem? Ah, já voltou tudo. Nossa, cara. Quanto tempo eu tenho? Vamos ter que refazer tudo. É... O adaptador não tinha funcionado, né? Ah, agora eu me lembrei de um esquema. Se a gente fugir da luta, o laser também conta como se você tivesse liberado o laser. Então, quem estiver jogando normalmente, você pode arriscar fugir da luta de vez em quando para fazer esse processo de abrir as portas mais rápido. Olha que palhaçada, cara. É, o laser daqui voltou também. Aqui é a entrada. Vamos ter que fazer a volta rapidinho naquele laser lá de cima e já passar pela porta. Eu fui para o lado oposto e não deu tempo de chegar na porta. Eu troquei o adaptador, né? Por um... Por um na versão HDMI. Só que quando eu convertia... Quando eu convertia o DisplayPort para HDMI e depois eu ligava o meu outro adaptador que convertia de HDMI para VGA, o meu monitor velho não aceitava, cara. O monitor começava a dar um erro de resposta que fazia ficar piscando os dois monitores da placa de vídeo. Então a placa de vídeo ficava instável. Eu ficava desligando e religando os dois monitores. Aí eu fiquei testando tudo que eu podia, né? Testando todos os métodos que eu podia. E uma hora eu descobri, né? Que se eu ligasse o VGA, em vez de ligar no monitor, ligasse no meu projetor, o projetor que é bem mais novo, né? Do que o monitor, ele estabilizava o sinal. Aí na hora que ele estabilizou o sinal, eu falei, ah, quer saber? Deixa tudo ligado no projetor. E o projetor, ele vai estabilizar. Tá, agora que é o seguinte, eu tenho que pegar essa porta do meio, né? Só que nós temos que tirar os dois lasers que estão aqui. E aí o correto seria você entrar nessas portas laterais para pegar item. Só que a gente vai direto para a porta do meio para poder cair fora. Eu ligo no projetor e o projetor tem uma saída de vídeo. É porque é o seguinte, o projetor foi feito para você ligar o seu computador nele. Ele é um projetor escolar, não tem? Ele é 800x600 de resolução. Daria até para jogar comando de missão nele. Jogos de GameCube, até alguns jogos de Playstation 3 que tem uma fonte, a fonte de letra maior, daria para jogar bem nele. Eu já joguei e não foi uma experiência ruim não, meu amigo. Com a tela gigante foi até bom. E aí o projetor, você liga o cabo nele, mas você não vai ficar ligado em um projetor 24 horas. Então quem fez o projetor, sabe que ele é um aparelho que tem que ser ligado só de vez em quando. Então o projetor tem uma saída VGA. Se você ligar o cabo VGA no projetor e esse outro cabo você ligar no monitor, ele repassa o sinal em tempo real para o monitor do seu computador. Que é o que eu estou fazendo aqui. E claro, eu não preciso deixar o projetor ativado. Eu desligo o projetor no botão para ele ficar em stand-by. Enquanto ele está em stand-by, ele repassa o sinal. Ele repassa o sinal numa boa. Então eu estou aqui, o segundo monitor funcionando. O projetor está aqui embaixo agora, eu arrumei um espacinho para ele. E ele está ligado no stand-by. E de noite eu desligo o projetor da tomada e pronto. Ele fica no stand-by aqui para repassar o sinal do cabo, né? Do cabo DisplayPort com todas as gambiarras. Então praticamente são dois adaptadores e um projetor para poder levar o sinal todo para o monitor, cara. Olha o que eu precisei. Foi praticamente três adaptadores de vídeo para o meu monitor velho funcionar, velho. Nessa placa de vídeo. Mas, não sei, talvez até o fim desse ano eu compre um monitor novo. Monitorzinho tem... Eu vi que o monitorzinho de 19 polegadas e meia, né? Que eu acho que não tem mais de 19. Os de 19 e meia LED, eles são baratinhos. Eu acho que tem até de 500 reais. Mas eu tenho que ver, né? Não é muito bom ficar arriscando comprar coisa barata que... Toda vez que eu tentei comprar alguma coisa barata, cara, e dispensei comprar de preço normal, eu me ferrei. Então eu não vou comprar monitorzinho de... A verdade é que monitor é uma coisa que você não precisa ter medo com monitor de computador. É input lag, né? Monitor de computador de... Cara, é quase impossível monitor de PC ter input lag. Eles não têm atraso. Eles podem não ter um tempo de resposta de pixel bom, né? O que deixa a imagem meio borrada. Dependendo da velocidade do jogo que você jogar. Mas atraso não vai ter. Mas ainda assim, eu vou tentar pegar um monitorzinho que tem bastante hertz, né? Uns 144 hertz. Eu boto ele pra trabalhar 60. E aí ele vai trabalhar com tranquilidade lá. E aí... Eu já compro esse monitorzinho... Com a entrada HDMI. Porque aí eu só preciso usar o adaptador primário, né? Eu testei o adaptador ligado na televisão. Porque eu queria ter certeza que esse defeito não era do adaptador novo, não tem? Aí eu tirei o cabo HDMI da placa de vídeo e liguei no adaptador. E funcionou normal. Falei... Ah, tá. É o meu monitor velho mesmo que não tá... Que não tá querendo aceitar essa conversão de sinal direta. Mas... Como o projetor estabilizou o sinal... Opa, esses robôs aqui são bem mais fortes. O projetor estabilizou o sinal e repassou pro monitor de maneira normal. Aí não tem mais problema nenhum. Inclusive eu posso trocar resolução se eu quiser. O projetor suporta qualquer resolução. Até acho que 2K de resolução ele aguenta. Claro que eu nunca vou colocar 2K de resolução, né? Mas sim. E... Claro, né? Tudo tem um lado negativo. Eu acabei descobrindo que... Nessa placa de vídeo nova, usando esses métodos aí... O Final Fantasy XV, ele pode dar crash quando eu tô... Quando eu tô rodando alguma coisa no segundo monitor e tentando gravar o gameplay no primeiro. Eu acho que eu vou ter que desligar o segundo monitor pra gravar os gameplays do Final Fantasy XV. Mas aparentemente isso é culpa dessa versão do Final Fantasy XV que tá extremamente mal otimizada, cara. O jogo trava... Dá gargada toda hora. Vem, cara, impressionante. Eu não sei qual que é a ordem certa desse... Desse giro aqui, pessoal. Eu vou ter que sair girando... Eu vou ter que sair girando até a gente parar na... Até a gente parar na primeira sala, não tá aí? Quando a gente parar na primeira sala de novo... Aí eu começo a girar o controle do outro lado. Assim que eu passo uma hora, eu encontro a saída. Deixa eu ver, né? Quem sabe mexendo com os comandos por esse lado aqui... A gente encontra a sala certa. Quem dera que desse pra usar a câmera livre nessa hora? Rapaz! Vim pelo lado esquerdo primeiro aqui. Tá me ajudando a achar itens. É que tem algumas salinhas aqui que a gente vai parar em lugar com o inimigo. Esse, sem dúvida, é o pior cenário, cara. Esse aqui é o pior cenário do jogo pra quem não tem paciência. A pessoa que passar por aqui em situação normal vai ter que lutar demais, cara. A pessoa vai lutar tendo aguento... Nossa, a primeira vez que eu joguei... Eu já devo ter falado isso. Muita gente não deve saber. Mas a primeira vez que eu zerei comandos e missus foi no emulador rodando a 25 fps. É, meu amigo, eu devo ter... O jogo marcou que foi 15 horas de gravação, mas deve ter sido 2 meses de gravação. Porque o jogo tava todo rodando em câmera lenta, cara. Mas que tinha algumas lutas em que o jogo aumentava pra 35 fps. E por que que eu joguei assim? Porque eu tava louco pra jogar, né, cara? O emulador tava ruim, mas... Eu joguei mesmo assim. Quando o emulador começou a rodar em 100%, aí eu zerei mais algumas vezes. E tô aqui jogando de novo. O pessoal reclama desse jogo aqui, mas... Se bem que eu vi canal brasileiro que fez análise desse jogo. E disse que o sistema de batalha desse jogo é o melhor de todos os RPGs de turno. Eu não sei não, hein? Não sei se eu posso concordar com essa afirmação. Eu acho que o comandos e missus é um JRPG muito simples, cara. Ele é um JRPG com um sistema de batalha bem simples, na minha opinião. Depois que você joga um Final Fantasy VIII... Depois que você joga um... Sei lá, até o Final Fantasy IV. O Final Fantasy IV é mais simples que isso aqui. Tem menos coisas pra você se preocupar na batalha. Mas lá no Final Fantasy IV tem... Tem umas batalhas que são bem mais complicadas que as daqui, né? Nem compara, velho. Quando você vai enfrentar aquele doutor que fica usando aquele... Aquele gás que inverte os efeitos de tudo que você quiser. Nossa Senhora. Você tenta usar uma magia de cura no seu amigo e você mata seu amigo. Caramba. Aquela batalha foi horrível quando... Trazeram o gameplay pra vocês. Vocês lembram, né? Acho que agora a gente vai acabar dando a volta. Ainda não? Tá bom. Tomara que a gente encontre logo o caminho correto pra seguir em frente no jogo. É isso aí. Na base da gambiarra tudo se resolveu. E agora eu preciso deixar o meu projetor em stand-by ligado 24 horas. Pelo menos enquanto o PC estiver ligado, né? Mas é aquilo. O projetor, ele ia socar uma luz gigante aqui na minha parede. Se eu fosse deixar ele ligado normal pra poder usar o segundo monitor. Aí seria uma loucura. Mas como ele continua repassando o sinal mesmo desligado, né? Enquanto ele estiver ligado na tomada, ele consegue repassar o sinal sem você estar ativando ele. Então tô de boa. Tô de boa. E se algum dia eu quiser pegar o sinal do... Do segundo monitor e espelhar pra parede com o projetor, eu posso fazer. Olha, o mapa não tá indicando nada ali, ó. Essa sala aqui é nova. Beleza. O lugar é meu... Ah, não, não, não. A gente iria pra esse lado aqui, ó. Beleza. É, se você pegar todo o caminho da esquerda, você chega no final. Mas você vai trombar com alguns inimigos no caminho. Não é assim? É, pegue o botão da esquerda que ele faz o... Ele faz a parede girar três vezes, não tem? Ou da direita vai girar duas. Só que se você girar pela direita também, você encontra outra sala de itens. Deve ter a... Deve ter a sequência certa pra você fazer. Mas é tudo pra você pegar... É... Parte-tank. Algumas sub-armas. Pegar armas de alguns personagens. Ainda vai ter uma parte com uma... Uma porta. É, eu acho que é aqui. É aqui. Nós vamos ter que pegar dois caminhos laterais... Pra poder abrir a porta do meio. Assim, na mão, praticamente, tá matando os bichos no primeiro tapa, né? Os outros tapas são só pra... Só pra humilhar. Eu fiquei um pouco decepcionado. Eu realmente achei que... Os tiros do Axe ficariam mais fortes de acordo com... De acordo com a força que você aumentasse, não tem? Eu realmente achei que o Axe ia soltar oito hits... Arrancando uma quantidade gigante de vida. Mas não. O dano cai bastante. Só que eu não sei se o dano total aqui é maior do que o dano da... Turbo Booster, né? A Turbo Booster, eu acho que ela arranca... 20 mil com o hit. Muito bem. É isso aí. Os problemas com o segundo monitor foram resolvidos. Mas o Final Fantasy XV, eu ainda acho que terei problemas com ele. Eu queria até parar de rodar essa nova versão do jogo e trazer logo pra vocês a... Voltar a jogar aqui no canal a versão antiga. Só que eu já tinha excluído a versão antiga do meu HD externo. Então... Eu teria que baixar de novo. Cara, o problema que foi na Final Fantasy XV é um jogo gigante, né, cara? Ele pesa... A versão antiga pesa 80 GB e essa nova pesa mais de 100 GB. Eu acho que pesa 105 GB. Não é um jogo que dá pra você ficar... Instalando e desestalando e reinstalando toda hora. Cara, mas será que... Será que a versão original da Steam dá esses problemas, cara? Nesse jogo? Será que dá esses mesmos problemas? Porque, caramba... Eu espero que não, cara. Eu espero que seja a versão pirata do jogo que roda tão mal assim. Eu ainda tenho que fazer uns preparativos pro... Pro próximo episódio, né? Porque eu tinha gravado dois episódios seguidos, então vocês já viram o segundo episódio. E o próximo eu vou ter que preparar tudinho lá. E acho que realmente vou ter que... Eu vou ter que desligar o segundo monitor pra conseguir capturar o Final Fantasy XV se ele ficar crashando, velho. Mas se for só esse o problema, beleza. Eu já testei vários outros jogos de PC aqui e nenhum tá com problema. E olha que eu botava vídeo em HD no YouTube pra rodar no segundo monitor... Pra ver se ia atrapalhar a reprodução do jogo. Não atrapalhou nada, não. É o Final Fantasy XV que é um jogo muito fresco aqui no PC, cara. Essa versão que eu peguei é muito chata. Vai ficar dando... Vai ficar dando baqueada toda hora enquanto eu estiver gravando o gameplay. Vai ficar 1080p 60 quadros, mas com engasgadas toda hora. Se preparem pro próximo vídeo do Final Fantasy XV. Vai ter engasgada constante lá. Só quando a gente estiver andando em lugares estreitos que não tem problema. Mas eu queria trazer a experiência completa, né, cara? Eu realmente achei que uma placa de vídeo muito mais potente fosse me ajudar a trazer a experiência completa, mas não deu. Muito bem. Fora que... Fora que... Você vê, né? Eu acabei de comprar uma placa de vídeo nova e ela já está defasada, pessoal. Quando eu coloquei o Final Fantasy XV tudo no Ultra... Na verdade é o Riot, né? Não tem Ultra nesse jogo. Quando eu botei o jogo tudo no máximo, ele... O jogo ficou engasgando por causa do... Consumo de memória RAM. Ah, o 6GB de memória RAM dessa placa de vídeo nova não dá conta desse jogo. Mas como é que tem que ser? Cara, eu vou ter que fazer muitos testes... Pra ver se eu consigo resolver. Pra ver se... Quem sabe eu consiga trazer o jogo pra vocês no DLSS... Rodando em 4K, mas capturando em 1080... Mas é diminuindo as chances de dar... Crash... Crashar o jogo, não tem? Eu vou ver depois se eu consigo uma configuração que isso funcione. Professor, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer o meu melhor. Ah, se na mão. Caramba, por que o Axe demora tanto pra soltar o tiro, hein? Aqui é normal. Solta o 3 legal. Muito bem. Acabando já essa duja. Rapaz, eu devo ter levado um vídeo de manhã de uma hora pra passar aqui da primeira vez. Tá, na outra sala tinha um cristalzinho de item. O que vai ter aqui, atrás do botão? Nada? Nada. Cadê a porta? É nessas portas laterais que tem item, mas... A taxa de encontro aqui parece que ela tá com... Ela tá bem maior do que o normal, hein? Esse é um dos traumas desse cenário, cara. Eu nunca vou esquecer quando passei por aqui com o emulador rodando o jogo devagar. Toda hora começava um combate, cara. E era lento. E os personagens tudo mal preparados. Eu... Primeira vez que eu zerei esse jogo, eu era muito ruim, né, cara? Hoje eu tento fazer a melhor jogada possível quando jogo pela primeira vez. E mesmo assim, eu sempre deixo coisa pra trás. Que quando eu vou fazer um novo gameplay pra gravar pro canal, eu acabo jogando melhor. Beleza. Eu achei que mais um dash eu conseguia chegar no elevador. Elevador não, né, tem um teleporte. Muito bem. Beleza. Acho que já vamos pro corredor final. Eu não lembro se tem mais alguma coisa depois disso aqui. Deixa eu ver. Acho que é o corredor final já, né? E... Chegamos no local agora, ó. É agora. Lembra que eu falei pra vocês no começo dessa série? Nunca use os builds speed. Pra quem não sabe, o... O build speed é o item que tá infinito aqui, né? Oh, eu tô errando todos os botões. É o item que... Aqui, ó. Build speed. Se você usar isso aqui, você... Cada vez que você usar, vai aumentar um ponto na velocidade do personagem. Se você sair usando isso aqui até 999, na hora que a luta começar, o personagem, ele vai roubar todas as rodadas do inimigo. Quando o meu irmão jogou isso aqui com o Game Shark no Playstation 2 há muitos anos atrás, ele cometeu o erro de usar build máximo pra todos os personagens. Quando ele chegou nessa luta contra o Epsilon, e você arranca metade da vida do Epsilon, ele vai ter que esperar chegar a vez dele pra... 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 Pra se transformar. E quando ele se transformar, aí vai começar a luta pra valer. O que que aconteceu? Meu irmão derrotou ele com um golpe, e depois ele teve que esperar pelo menos uma meia hora, pulando rodada, pra chegar a vez do Epsilon. Então ele ficou meia hora de enrolação pra derrotar o Epsilon. Ele disse que foi um trauma na vida dele isso aí. Então... Vamos cortar aqui. Aumente... Aumente todos os parâmetros dos seus personagens, menos a velocidade. Deixa a velocidade em 100 que já tá bom. Ah tá, temos que derrotar o Scarface. Eu não tenho... Eu não tenho nada a dizer. Lute! Tá bom, foi você que pediu. Não morreu? Não morreu? O que que se esperava? Derrotado por... Espancado por uma enfermeira. Isso é um contrassenso, velho. Marino's Action Trigger Powered App. Como é que a gente faz pra aumentar o Action Trigger da Cinnamon? Cara, eu vou usar o especial da Cinnamon sob zoeira. Vamos ver o que vai dar. Para a rebelião! Nossa, esse tinha orgulho da rebelião, hein? Morreu gritando glória pela rebelião. Reli-libião que eu ia falar. Cadê o Axel, cara? Eu fico impressionado... Os caras não se deram nem o trabalho de botar os outros personagens do grupo na cutscene, velho. É a voz no Sigma, mas como não tem Sigma nesse jogo, o Epsilon acabou ficando com o dublador dele. Foi aqui no Command Mission que... Que as vozes definitivas dos personagens na época foi decidida, né? No X7 eram umas vozes escrotíssimas, mas tudo bem. Aí aqui trocou os dubladores e esses dubladores ficaram no... No X8 e no... E no remake do X1. É... Vamos usar o especial da Cinnamon? Deixa eu ver até onde que... Até onde vai. Voltar a vida de gente que tá com a vida cheia. Só dois? Ué, como é que a gente evolui o especial dela? Tem que usar algumas vezes, né? Deve ser. Rapaz, parabéns pela resistência. Tá, mas é agora que ele vai fazer a transformação? Não. Ah, isso eu vou deixar com um, né? É, ele deixa com um e não interessa qual ser sua defesa. Muito bem. Rapaz, agora eu fiquei com medo aqui, hein? Vamos ver se a gente consegue... Ah, acabou. E aí começou o trauma do meu irmão, né? Até chegar a vez do Epsilon. Pra ele poder usar a transformação dele. Caramba. Ok. Mission complete. Olha lá, ele não perde mais vida. Até chegar na vez dele, não perde mais vida. Vocês ainda não me derrotaram. Omega Force. Ele só vai ativar o Supra Force Metal dele, né? Ou melhor, o Supra Force Metal. Muito bem. Agora é pra valer. Será que vai? Rapaz, parabéns, parabéns pelo escudo. Agora que você tem a habilidade de quebrar a guarda, né? Isso. Acho que vai matar, mas vamos lá. Rapaz, o Epsilon é poderoso mesmo. Precisou tomar muita porrada. Olha, não consegui ganhar o... O bônus de 100%, Mesmo estando com todo mundo overpower. Parabéns, Epsilon. Você fez por merecer. Depois, surrado. Mas menos... Ele teve que ser muito mais surrado do que os outros, cara. Pra perder. Ganhamos o respeito. Por que? Por que criar algo tão perigoso que o Supra Force Metal? Não tem importância. Para o poder. Sem poder. Nossas ideias. Esse final não tem importância. Aí o... Redibs chega e pega o Supra Force Metal do Exe, entrega pra ele e tudo acaba. Tecnicamente foi o fim da aventura. É que realmente... Essa Dungeon tem pinta de ser Dungeon final mesmo, né, cara? Essa fase, ela tem uma pinta de ser fase final mesmo. Pelo tanto que é chata e tanta luta que você é obrigada a fazer. Tá. Será que ela vai deixar a gente ver os robôs? Ah, a opção de entrar na missão é trocada por falar com ela. Muito bem. Vamos ver se a gente encontrou a... A chave. Por favor, encontre a chave. Não! Nossa, eles não aguentaram, cara. Melda or plans. E agora? Pera aí. Aqui tá falando que nós temos que focar inimigos com ataque, né? Tá. O ataque tá alto pra caramba aqui. Inclusive o lobo vai voltar pra casa de novo. Nossa, o que que eu vou fazer pra ganhar tempo agora de... Ai, eu odeio isso, velho. A gente vai acabar não jogando com o zero absoluto no último episódio. Bem, próximo episódio nós vamos pra fase final, né? Trucidar o último chefe. Mas não tem problema. Aí depois que acabar a última fase, nós vamos salvar, voltar aqui antes dela. Vamos voltar pra esse mesmo ponto. E vai estar liberada a prisão pra matar as raposas lá. Ah, vai dar pra matar todas as raposas em um vídeo só. É só eu subir esse lugar aqui. É só eu subir esse lugar que a gente já libera o evento pra etapa final. Beleza. Vamos encerrar aqui. Próximo vídeo a gente espanca o chefe final. Só que, claro, não vai ser o último vídeo ainda, né? Mas não tem problema. Então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage Desejo do Catinho. O link tá aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui. E aí